E aí 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 O moleque é assustado Gravou no xiaomi já Caralho E aí É Vai E aí E aí E aí E aí Que isso, hein, misera Fala isso não, rapaz Fala essas coisas não, muito pesado Vinicinho, esse é você quando voltar aqui pra academia Voltei hoje pro Mai Tai, mano Voltei hoje pro Mai Tai Será que vem aí? Esse cara mora do lado da minha casa, lá de Nova Iguaçu Isso aqui é do lado da minha casa, Imperatriz Essa aqui é Imperatriz Quer dizer, talvez esse vídeo não seja, mas ele não é de Isso aqui é, eu joguei muita bola aqui, ó Joguei muita bola aqui Ele é pico Maneiro, mano Foda Foda, tá? Maneiro Maneiro, mano Maneiro, é maneiro Joguei muito aqui Maneiro Maneiro, velho Maneiro, velho Maneiro, velho Muito foda, maneiro Porra, maneiro Que isso Que isso, irmão Joguei muita bola aqui, manei Esse cara deve estar milionário Joguei muita bola aqui Porra Isso aqui, ó A bola caiu aqui, ó Ia lá pro outro lado Que doideira Cara, que doideira Vocês tão vendo o lugar que eu cresci, mano Que loucura, velho Que loucura O mundo é muito louco A bola ia pra cá, ó Aí perdi a bola Nunca mais achava Raramente conseguiu recuperar Cara, que loucura, mano Eu tô imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Cara, eu não canto não Caralho, mano Caralho, mano Caralho, viado Caralho, cara Pô, maneiro, viado Maneiro, maneiro No programa do De noite Dona da minha piroca Que isso, cara Moleque Essas piadas com o pastor, mano É engraçado e tal Mas essa porra tá Realmente afetando O meu relacionamento, viado Minha mulher vai ficar com ciúme Já tá com ciúme Meu cachorro quando vê eu pegando a coleira dele Tá com ciúme Pô, vai na onde? Muito pica, mano Caralho, salário dos meus cachorrinhos Falaram que eu senti uma energia muito boa de mim Tipo E um cara Que o nosso querido segurança aqui da rua Já falou que eu vim nesse mundo Ele sente que eu vim pra dar Ai, ai, que saudade do Bruxada Ai, ai, que saudade do Bruxada Ai, ai, que saudade do Bruxada Boa! 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 Glego! Boa! Se inscreva no nosso canal! Boa! 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 vocês são uma pica eu sou o Bilal de Diadema candidato a vereador pelo PDT meu número é 12 103 12 103 ou a gente muda ou explode Diadema mulher que isso só no Brasil ou a gente muda ou a gente explode não tem porra nenhuma disso cara porque o amigo é brabo olha em pokémon é muito comum manter um sufixo na linha evolutiva tipo Pichu Pikachu Raichu mas tem uma linha evolutiva que no meio dela perde o sufixo é a do Caterpie Caterpie Metapote Butterfree tá vendo é só na forma final que o sufixo volta não faz sentido ai que bonitinho cara em pokémon é muito comum manter um sufixo na linha bonitinha ai que bonitinho cara vamos olhar para a Stephanie ai que bonitinho cara as crianças são foda é difícil achar a criança que que fale de pokémon as crianças assistem muito mas falar de pokémon cara que maneiro as crianças inteligentes no mundo estão em falta já é mais de porra meu filho ia ser muito burro meu filho ia falar assim filho olha o que o papai jogava quando era da tua idade ai vou botar o pokémon e ai tartaruga jato d'água ai ai o charizard é muito feio oh pai me presta dinheiro pra eu comprar skin no estambulgai ai ai o camargo abriu live ai deixa eu dar sub nele papai oh pai o speed ta jogando Minecraft com o caixenate ai deixa eu dar sub papai 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 ai eu quero jogar roblox com santa masfia ai papai porra cala a boca filha da puta cachorro idiota ai muriel muriel cachorro viado não fala assim dele ai ai o fantasma comeu a minha bunda ai cala a boca seu viado ai 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 o episódio do jo de graça no aplicativo da SBT porra tudo que eu mais quero ver jo suave a minha line a te toma a te embora carnes junto o machado bastos mandou um áudio aqui vamos ouvir comparando camadas o o o o o o O dedo de onde? O dedo de onde? Será que é a sereia, mano? Será que é a sereia que tá vindo aí? Que isso? Ai, Dezão. Ai, Dezão. Tu não raspou a careca hoje não, Dezão. Vai morrer na B, Dezão. Que loucura. Que loucura. Cuidado, Dezão, careca, safado. Que isso, mano. Caralho. O que é isso? Caralho. Passou a minha noiva. Não raspou a careca. Vai pagar a B com a Dezão. Tá gemendo. O que você tá fazendo aí? Tá com a curirica ativada aí, mano? Que porra é essa? O que você tá fazendo aí, mano? Dezão. Caralho. Dezão, Dezão. É, maluco. Que bagulho doido, mano. Eu, hein. Em todo caso, vamos ativar a artilharia antiaérea aqui, né, mano? Que isso, cara? Meteu bala no... Artilharia antiaérea ativada só pra proteção preventiva. Que loucura. Ele é muito louco, mano. Deu bala no viado. Viricente, vim no Rio sempre com o boné do LA. Camisa do Mengão. Foi eu. Quando isso? Hoje eu usei camisa... É, eu uso todo dia, quase. Porra, valeu, mano. Acho que foi ontem, né? Que eu fui almoçar, né? Ontem, no domingo. Que eu fui almoçar lá, domingo. Não sei que eu fui lá todo dia. Paizão, pense em brotar em Salvador um dia. Não. O povo da Bet chama. Foda-se. Fica aí. Tem um monte de ídolo aí pra vocês terem. Esquece, Bahia. Fiz que eu não existo. Caralho, porra. Caralho. Tô brincando, porra. Eu tô pra viajar com a Stephanie, não sei quando. E com o Broxaro também. A gente quer fazer uma viagenzinha aí pro... No Brasil aí. Porra, no Rio me chamou de Hendrick. Eu sei que é você. Perto da escada, não foi? Fui perto da escada, né? Eu tirei foto contigo e aí eu falei... Porra, valeu, Hendrick. Aí tu coé, cara. Coecre. Pô, eu lembro, eu lembro. Tá vendo como é que eu lembro de todos os... Todos os... Filha das putas. Ó, se vier aqui... Víde que eu não existo. Vem pra Itaperuna. Estão... Porra, Itaperuna... Achei que era... Chamou menor de branco, cara. Ah, eu fiz um vídeo, não foi? Fiz um vídeo, né? Se eu tivesse poder soltar raios pelos olhos... Se eu tivesse poder soltar raios pelos olhos... Eu acabava com o congresso da... Nunca meio, meu, meu,ses ame... Aé... Quero virido! Aétaia... Sraa... Muleque, ele é muito... Rodrigo Naldir, nosso... Nosso Nemesis... DIY Jones... Porra, cara! É, GTA, joguei muito, GTA Moleque, tá aí um dos vídeos que eu queria ter feito, mano Porra, isso é genial, mano Opa, beleza Isso é muito foda, mano Obrigado Esse vídeo é muito foda Te verão você aí Você de longe, hã? E você de longe, hã? Igual o... O CJ O GTA San Andrés Pega Sniper, né? Você gosta de videogame? Oi? Você gosta de videogame? Gosta Pô, maneiro Você sabia que eu saí todos os jogos Todos os jogos da série Rockstar Games Ele fala assim, mano Todos os jogos da série Resentível também Eu me amarro assim, GTA GTA 5 é o meu favorito Mas gosto muito assim, no GTA 5 Do GTA San Andrés Ele fala muito de videogame Você quer um gole do meu drink? Oi? Você quer um gole do meu drink? Um gole do meu drink? Toma Moleque, essa parte é putaria Gostei de você E do Ash, que também é o personagem favorito Da série Resentível O que é um gole do meu drink? O filho O alguém faz quando é o pai Tô meio do meu drink пол E daidade E dos meus ditões O que é que diffuse? O que é isso? Mas você tá no seu bloco? O que é isso? Eu estou fazendo, eu estou fazendo! O que é isso? O que é isso? É isso! É isso! Eu estou maluco! Eu estou maluco! Que vídeo de maluco do caralho, piado! Que vídeo de maluco do caralho, mano! Muito foda, mano! Muito foda! Joga em JTA! Muito bom, mano! Adolando Capazão de Voz! Fala aí. Show? Show? Não, fala a palavra, fala a palavra, fala a palavra, fala a decisão, vai fala, feliz ano novo, feliz ano novo, e o meu, ele vinha o meu, agora fala o que? Caralho, muito bico Moleque, que isso, cara? Moleque, que isso, cara? Tá vendo esses vermelhos aqui? Tá vendo esses vermelhos aqui? Tá captando a voz, sabe? Essa aí foi boa Essa aí foi boa Moleque, vai tomar no cu, mano Fofo Fofo Moleque, que isso? O rásco e a faixa O rásco e a faixa Pronto, né? A minha voz pra completar Eu não lê, bonitinha Eu não lê, bonitinha Moleque, ele faz com o efeito do áudio, mano Show Show, não, fala uma palavra Não, fala uma palavra Moleque, muito Moleque, isso aqui não existe, ó Fala uma palavra Show Não, fala uma palavra Oi Não, fala uma palavra Moleque, muito foda Muito foda, mano Muito foda, minha Fala uma palavra Doida, né? Tem gente que tem um dom, né? Não é um telefone de verdade É ele falando Que me come Vai tomar no cu, filha da puta Fiquei com ódio em você agora Nunca deixe os pensamentos intrusivos vencerem Jogar no chão Isso foi uma produção de B4R 2006 Muito pica Caralho, o vídeo Não sei se Tô sumindo, galera Caixa, dá um troco a mais Diabo Não fala nada Pega pra você Eu Tá faltando mais troco, mano Diabo Cara, o cara passa a perna no capeta, velho Qual é, doutor? Tô me segurando Tu fica me provocando É o dobo Começo a sentir umas dores nas bolas E vou no hospital O médico de 50 anos nas minhas bolas Que isso, velho Se daí passa o dia todo Se amostrando Até parece que não tem o que fazer Se daí passa o dia todo Se amostrando Até parece que não tem o que fazer Hum, rapaz, deixa o cara Rapaz, deixa o cara Se daí passa o dia todo Se amostrando Até parece que não tem o que fazer Cara, nada com porra nenhuma Que isso, cara? É, doquinha Ai, ai Vinici, você usa o modo escuro do telefone? Deixa a sua tela na rotação automática? Deixo, às vezes O malucadão do mesmo Olha o menzinho Olha o menzinho Como ganho o show de talento de escoteiros de Alphaville aos 9? Acho que eu tô nesse vídeo. Esse aqui, ó. Eu apareço atrás. Que? Eu faço isso sempre, galera. Tô tentando fazer isso aqui, ó. Foi na Casa Brasil, isso aqui? Eu apareci no vídeo dele. Menzinha, ele tá estouradão, velho. Tá estouradão. Geral falando com ele lá na Casa Brasil. O preto, o branco. Ah, eu vou espiar. Ah, eu vou...